Com tanta vaidade, se não é feliz, quem pisa a verdade, dos contos eu vejo, a tua alegria, daquele desejo, que sonhaste um dia, deixe aquela rua, onde havia fé, que foi minha e tua, e agora não é, se choce a janela, da minha paixão, vê lá, tem cautela, não acordes não, tu podes passar, passar não importa, deve respeitar, e essa paixão é morta, e outra hora vivida, quando soube a mar, e agora esquecida, não deve acordar, deixa aquela rua, onde havia fé, que foi minha e tua, e agora não é, fechou-se a janela, da minha paixão, vê lá, tem cautela, não acordes não, deixa aquela rua, onde havia fé, que foi minha e tua, e agora não é, se choce a janela, da minha paixão, vê lá, tem cautela, não acordes não, regligo o passado, de um sonho maior, vivendo a acordar, por ti, por ti, meu amor. Obrigado.